A segurança pública nunca vai melhorar se as agências de segurança pública não tiveram uma estrutura necessária. Os prefeitos hoje estão vivendo uma municipalização silenciosa na área da segurança pública. Cada vez mais o Estado passa obrigações para os municípios, seja de arcar com despesas de funcionário que vão para a Polícia Civil, sendo do município, seja com aluguéis, nos batalhões, seja com contribuição de alimentos para o bombeiro. Cada vez mais o município tem uma municipalização, uma necessidade de ação na segurança pública investindo. As guardas municipais vêm ao encontro do que precisa o gestor, pois é na guarda municipal que o prefeito vai encontrar a possibilidade de alocar os recursos de segurança pública. Hoje, o guarda civil municipal tem o estatuto, lei 13.022, funcionando, o artigo 4º e 5º falam das atribuições da legalidade, mas nós precisamos que as prefeituras enxerguem a necessidade de capacitar e estruturar as guardas municipais, começando pelo material humano. Posteriormente, equipamentos para que nós tenhamos uma nova segurança pública. Os prefeitos estão vendo os problemas de segurança pública batendo a porta, não há mais como negar que é uma necessidade do município hoje, ao lado da saúde, da assistência social, da educação, que a segurança pública municipal cresça e muito. E é preciso que os prefeitos tenham criatividade, que em Paudalho nós tenhamos essa consciência da população, do prefeito, da Câmara e, sobretudo, dos guardas municipais, para que cada vez mais desempenhem melhor suas funções. Salário todos merecemos, mas é primeiro preciso, gradativamente, crescer em credibilidade, trabalhando melhor. E a administração pública é que dará esse start. Tenho certeza que as coisas empaudaram. Vão funcionar, desde que nós tenhamos todos de braços dados na mesma direção.